Rapaz, o que você tá fazendo aí? Ô rapaz, beleza, eu vim comprar o gás aqui, meus últimos 50 reais o salário, mas olha o valor desse gás, esse aqui é o gás mais caro do Brasil, cara. Meu Deus, tá muito caro esse gás, tá vendo 50 conto que você tem aqui? Não, sei, 50 reais que eu tenho. Você vai comprar o gás uma vez só, e vai durar por 5 meses. Uma vez só? Uma vez só, você não vai ficar comprando gás todo mês, mas tá muito caro. Meu, mas olha o valor. Ninguém aguenta ficar comprando gás aqui por 50 conto, cara, tá muito caro. Não acredito. Ó, me acompanha aqui que eu vou provar isso aí pra você, pode comprar esse gás aqui, mas vai durar por 5 meses. 5 meses? 5 meses. Meu, vamos lá então, vamos lá. Me acompanha aqui. Vamos lá, vamos lá. Vamos direto ao ponto? Vamos. Ó, essa dica aqui vai ajudar todo mundo, ninguém vai gastar gás mais todo mês. É a partir de 5 a 6 meses agora. Não acredito, olha, essa promessa tá forte, hein? Você vai provar isso daí? Vou provar pra você, tá vendo isso daqui, ó? Olha, tem 4 bocas ligadas aí já. Rapaz, isso daqui a gente usa 4 bocas do fogão todo dia pra fazer comida. Olha o tamanho da chama que fica. Então quer dizer que você não economiza na boca do fogão, você usa as 4. Não, esse aqui, cara, é papo fogado. Quem fala que se ligar aqui as 4 que vai acabar, nada a ver isso aí. Esse aqui não é o segredo. Rapaz, esse gás meu aqui já tá 5 meses aqui em casa. 5 meses. 5 meses esse gás aqui em sua casa? 5 meses? Vou mostrar pra vocês, ó. Não, olha. Não vai me enganar, né? Não, não vou. Me acompanha aqui. Vamos lá. Ó, tá vendo aqui esse registro? Tô vendo. Muitas pessoas deixam aberto ele aqui no último, cara. Não, eu deixo aberto ele no último. Então tá errado. Por isso que você fica gastando o gás aí uma vez por mês, duas vezes por mês. Duas vezes por mês. Então, rapaz, o seu gás aqui do seu registro tem que ficar aqui, ó. Como assim, rapaz? Ó, quase fechado. Olha lá pra você ver. Não mudou nada. Não mudou nada, rapaz. E você fazendo desse jeito, o seu gás vai durar aqui, ó. De 5 a 6 meses. É desse jeito que você tem um gás. Rapaz, esse é o seu segredo? Esse é o meu segredo, ó. Muitas pessoas, até você mesmo, ó. Deixou aqui, não vai durar um mês, cara. Duas semanas já vai ter acabado o seu gás. Não é isso que você vem aqui ao turno, ó. Rapaz, uma coisa que eu falo pra você. Se isso for verdade, isso aí vai bombar, hein? Rapaz, vai bombar. Vai ajudar muita pessoa. Então, o segredo é isso daqui, ó. Você vai ter que deixar aqui o gás quase fechando. Desde esse ano, você vira, ó. Ok, olha aí. Ah, sim, sim, sim. E olha, dá pra cozinhar tranquilamente. Ó, vai cozinhar normal. E... Vou economizar. Vai economizar. 50 contos, não dá pra ficar pagando todo mês, cara. Muito dinheiro, 50 reais. É, tem 5, 5 meses e pronto. Duas vezes, duas a três vezes por ano que você vai trocar. E olha lá ainda. Meu, olha, eu vou te dizer uma coisa. Isso daí vai ajudar muita gente dentro de casa. Vai ajudar muitas pessoas. O pessoal que sofre com gás, você sabe disso. O gás tá caro. Você viu ali, mais de 50 reais o gás aqui. Não, isso aí não dá. Não dá, cara. Então, essa é a dica. Pegou aqui certinho? Não, peguei. Então, olha aí. Então, é só voltar um pouco, né? Isso, é só voltar um pouco e pronto. Já vai ter uma economia gigantesca aí na sua casa. Rapaz, olha, você é um gênio. Muito obrigado por essa dica. Eu vou aplicar agora na minha casa. Pode ir lá que vai dar super certo. Olha, parabéns. Tamo junto. Tchau. Tchau.